E aí gente, tô aqui, ó, Solaris Flower, esse empreendimento de apartamentos, né, e ele aqui, ele é sem banco. Aqui ele é direto com a construtora, tem um fluxo de pagamento, né, você paga um valor de entrada, que é a chave, né, obviamente, e já recebe o apartamento, e aí entra num parcelamento aí de 120 meses, né, podendo, dependendo da negociação, chegar até 150 meses. Tudo isso, direto com a construtora. Não tem consulta de SPC, não pede avalista, e hoje é o que as pessoas mais procuram, né, porque diminui, quebra bastante a burocracia. E os apartamentos, ó, são lindos. Olha só, a fachada aqui, ó, todo o revestimento. São três quartos, com suíte, 77 metros quadrados, a varanda é belíssima, toda no vidro, tem alumínio, os quartos são espaçosos, a suíte, é impressionante. A cozinha, então, nem se fala. Pra você ter ideia, a cozinha tem uma porta de serviço, que é pra você, quando chegar com compras, não precisar entrar dentro do apartamento. E são dois por cada bloco, né, por andar, muito espaçosos. E o que é mais interessante, é que ele é perto de tudo. Aqui, você está na região do bairro Uruguai. E outra coisa legal, é a área de lazer. Aqui tem um campo de futebol, belíssimo. Tem uma área pra eventos duplex, né, a parte de baixo, a parte de cima, tem a brinquedoteca, tem a área gourmet, e tem a piscina, e muitos espaços de condomínio. Localização nem se fala, aqui fica a Pérea Nova FAP, tem acesso pra Dom Sigerino, né, tem acesso também pra quem vai ali pra João XXIII, e pra região do extremo leste. Resumindo, pra onde você quiser ir, você chega e vai, né, aqui saindo do Solaris Flau. Quer saber mais? Entre o contato, e eu faço a apresentação desse apartamento de três quartos com suíte e varanda, todo um parcelanato, duas varas na garagem, direto à construtora, sem banco, sem banco. Então, não perde tempo. Entre o contato, agenda aí, ó, só visita, e eu trago você pra vir conhecer o apartamento sem burocracia. Mora de forma imediata. Solaris Flau. Aqui é o Solaris Flau. Eu mostro aqui pra vocês, aqui, esse apartamento, belíssimo. Grande, ó. Aí fica o saldo, né, de 150 e 36. Cozinha, e uma parte bem agradável aqui, que todo mundo gosta, que é, ó, a varanda. A varanda grande. E ele aqui é todo um parcelanato, forro em gesso, duas varas na garagem. Olha aí, ó. Porta de serviço. Isso aqui é importantíssimo, porque eu tô na cozinha, aí você tá chegando com as compras, não precisa você entrar dentro da sala, não. Você já vem direto pra cozinha. Aqui, ó, tem uma janela grande. Aqui, ó. Porta ali, ó. Vou botar os splits ali, olha. Que grande a cozinha. Forro todo em gesso. Vou mostrar aqui pra vocês agora os quartos. Tá ali, ó. Corridozão. A planta é grande. E o parcelanato. Aí aqui é o seguinte. É dinheiro pra construtora, paga a entrada, recebe a chave, e aí você pode parcelar o restante em 120 direto com a construtora. Não tem enfiador, não pede comprovação de renda e nem faz consulta de SPC, que é o mais importante, né? Que isso impacta muito pra quem quer comprar o seu apartamento. Aqui, ó. É tudo bonito aqui, ó. Quatro andares, ó. Aqui é a varanda aí. Toda no vidro, alumínio, revestimento. E o mais legal, duas vagas na garagem. Duas vagas na garagem. Vou mostrar agora aqui pra vocês os quartos. Aqui, ó. Probeiro social. Aí tem aqui, ó. O quarto aqui, né? E aqui tem outro quarto. Todos grandes, ó. Tudo grande. Porque o apartamento tem 77 metros. Tudo grande. Aí aqui tem a suíte. Olha que beleza. Ficava uma cama química. Um espaçoso, ó. A estrutura do prédio, como é bonito. Vou tentar aqui melhorar aqui a luminosidade. Aqui, ó. A estrutura aqui do prédio. Bonito, né? Ó. Forro e gesso. Portas e madeira. Aí não. Oridor. Oração. O näite. Música.